Bandido bom é bandido morto! E quem depende bandido está contra a família brasileira do meu país! Mas os direitos humanos... Mas existem leis! Ah, Luciana, vai pro inferno! Vocês vem falar aí em direitos humanos! Olha aqui, olha aqui! Tem que mandar matar uma desgraça dessa! Isso pra mim é uma vadia! A senhora pra mim é uma vadia! Eu tô louco! Pergunta, eu pergunto! Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco! Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Como é que pode uma mãe? Sua vagabunda! Vagabunda! Tá? Santinho, não! Como disse o Ricardo Alexandre! Vender uma fita por duzentos reais! Negativo! Uma fita por... Ah, vá, merda, porra! Vá, merda! Vá! Porra, eu me solto! Caralho! Onde que caiu? Porra, caralho! E na verdade? Direitos humanos é um fato! Ih, outro detalhe importante! Ah, que barulheiro é esse? Cala a boca! É o que há, né? Cala a boca! Deixa eu falar! Um teidorão! Olha que você... É, é, é... Ó! Eles... É, 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 é... É! Tá uma merda! Esse pai no banheiro! Parece que tá todo mundo suando o nariz porque está gripado! Mas não! Tá todo mundo cheirando a cocaína! E ninguém faz merda! 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 Nenhuma! Ai, ai, porra! Bem feito! 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 É, é, é! Sério? Cadê meu pau? Cadê meu pau? É, é, é... É, é... É, é... É, é... É... É, é... É...